Eu me escuto no play, e tudo que eu sei O Nog é sensei com futuro de rei Meu pai, minha mãe, eu escuto vocês O estudo eu fechei, no estúdio eu vinguei Eu falei, não falei, que eu tô quase lá Dessa vez tá pra imaginar Ficou tarde, pá, acha que vai virar Tenho 16 barra pra espancar Sem volta é agora, é meu dogma Sem nota, quem foca, sobe já Pode, pá, o Nog tá Não corre pra virar, correndo igual de Tóquica Tem droga e chota, até vômitar É foda, quem moscas não pode usar Pode intoxicar, o que dó que dá Você pode se achar um hip hop star Já falei pra ela que tá nada bom Cantei pra ela, a mina não